Olá, seres gratos! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um devocional da semana Lições dos Discípulos Caminhando com Jesus. Hoje é o nosso último devocional dessa semana. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, aqui do canal Seja Grato Sim, e eu estou aqui para te ajudar a expandir cada vez mais a sua consciência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu gostei, deixe o seu comentário também. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho, porque assim você recebe as notificações de vídeos novos. E o tema do nosso devocional deste domingo é Mateus, transformação pela graça. Então, se quiser acompanhar, abre aí no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Que diz o seguinte... E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Gente, é uma das cenas que eu mais amo em The Chosen. Se você ainda não assistiu essa série, eu super indico para você, porque vale muito a pena. E Mateus, gente, era um coletor de impostos, que era uma profissão extremamente desprezada pelos judeus naquela época. E os coletores de impostos, eles eram vistos como traidores, porque eles trabalhavam para o Império Romano, que era o opressor do povo judeu. No entanto, é justamente a partir desse pano de fundo desfavorável, que emerge a poderosa história e transformação de Mateus. Mostrando assim a amplitude e o poder de Deus, quando ele quer usar alguém para promover o seu propósito. Jesus, ele não se deteve ao passado de Mateus. Ele não se deteve à sua reputação. Em vez disso, ele viu em Mateus o potencial para ser um dos seus discípulos. Este ato de Jesus revela que ninguém está além do alcance da graça divina. Independentemente do nosso passado, independentemente dos nossos erros, ou de como somos vistos pela sociedade, Jesus nos chama a segui-lo e a sermos transformados por sua graça. A transformação de Mateus é um poderoso testemunho da ação, da graça de Deus na vida das pessoas. Ele deixou tudo para seguir Jesus e mais tarde escreveu o evangelho que leva o seu nome. Este devocional nos lembra que independente do nosso passado, a graça de Deus pode sim nos transformar e pode nos usar para os seus propósitos. Então hoje, reflita sobre a transformação que Deus já realizou em sua vida. Agradeça a Ele por sua graça e compartilhe o seu testemunho com alguém. Agora feche os seus olhos e vamos para a nossa oração. Senhor, agradeço por Tua graça transformadora em minha vida. Ajuda-me a viver uma vida que reflita a Tua bondade e a compartilhar o meu testemunho com os outros. Que a minha vida seja um exemplo do Teu poder redentor. Está feito, está feito, está feito e assim é. E vou deixar aqui mais um recadinho para vocês. Se você tiver interesse em participar do nosso curso A Bíblia Transcendental, Esse curso vai te ajudar a entender as escrituras de uma forma muito mais profunda, numa abordagem metafísica. Então se você já tentou ler a Bíblia e teve dificuldades em compreender as escrituras, vem participar deste curso que eu tenho certeza que vai ser transformador. Serão 10 encontros ao vivo e online e o valor do curso está R$ 97,00. E se você quiser participar, é só entrar no grupo do WhatsApp que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que o curso iniciará no dia 25 de agosto, às 20 horas. Ok? Recado dado, beijos no coração e até o nosso próximo encontro.